Fala, tchuchucos e tchuchucas, palhaço tchuchuco, mais uma vez aqui com vocês, trazendo hoje uma série de vídeos de imagens idiotas e piadas ruins. Os dinossauros estavam conversando, aí estava o Pterodatibus conversando com o... Eu não sei o nome desse outro aqui. Isso não é meu. Aí o outro, nem meu. Aí, então, só pode ser... Durex. Durex. Hahahaha. Próxima, próxima imagem. Ah, eu gosto dessa aqui também, ó. Mas tão idiota essa, dá uma olhada. A Mimi chega, encontra uma saia pequena. Oi, qual o seu nome? Mimi Saia. Aí, a Mimi, nossa, só fiz uma pergunta e foi saindo. A Mimi Saia não entendeu nada. Hahahaha. É muito bom, muito bom. Eu gosto dela. Essa é uma charadinha, dentro das imagens aí. Você sabe o que aconteceu com os lápis, quando eles souberam que o dono da Faber-Castell morreu? Eles ficaram desapontados. Hahahaha. 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 Ai, caramba. Eu também gostei dessa. Foi interessante. Hahahaha. Mais um. Mais um. Nossa, essa é muito pista. Aos for, aos three, aos two e aos on. Hahahaha. Que besteira. Como é que alguém pensa um negócio desse, meu Deus do céu? Pra fechar o vídeo de hoje, a maçã mãe, a maçã filha e a maçã neta. Hahahaha. 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 Espero que você tenha se divertido. E se você ainda não for um chuchuco ou ainda não for uma chuchuca, se inscreva no canal. Vem fazer parte aqui dos chuchucos e das chuchucas. Deixe um curtir também e ative o sininho das notificações. Sempre eu estou postando vídeos e quando eu postar um novo, você já vai ficar sabendo. Tá ok? Muito obrigado. Fique com Deus. Fique em paz. Um grande beijo. Um forte abraço. E a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo. Tchau, gente. Até já. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.